Tem dinheiro pra caramba aí, cara, pra receber do YouTube e eles estão segurando aí pra não te pagar. Não adianta eu ficar fazendo vídeo e não saber quanto eu tô ganhando, pô. Eu tô fazendo vídeo, vídeo, botando lá e não tá gerando receita. Parou, congelou. O Recado.com pra mim é ótimo, cara, porque eu faço o vídeo e já vejo lá o valor que eu tenho, né? Já cai lá o salto, me dá retorno assim. Tô querendo resolver alguma questão da plataforma, eu tenho rapidamente um atendimento. Então essa é a vantagem que eu vejo do Recado.com. O YouTube, olha só, sacanagem. Eles me deram aí 1.740 dólares. Já vai fazer dois anos que eu tô trabalhando com eles. Aí tu abre teu vídeo pra ver lá, porrada de anúncio. Mal começa, já começa com o anúncio. Manda uma mensagem. Eu sou respondido? Não. O Recado.com, eu entro em contato direto com você, tem um retorno rápido. Essa é a vantagem aí que eu vejo.